Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de estatuto e ética aqui no Grão AB e agora nós vamos falar sobre os órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, ela possui quatro órgãos e eu vou cantarolar no seu ouvido, porque quem canta seus males espantas e os desafinados também tem um coração. Pois bem, são quatro órgãos da OAB, são quatro órgãos da OAB, Conselho Federal, Seccional, Subseção, Caixa de Assistência. Nós temos quatro órgãos da OAB, o primeiro deles, o Conselho Federal da OAB, que é o órgão máximo e supremo da nossa entidade, ok? E a OAB, ela possui o Conselho Federal, possui personalidade jurídica própria e é composto pelos ex-presidentes da OAB, pelos ex-presidentes do Conselho Federal, que como regra só tem direito a voz, ok? Como regra, ex-presidente do Conselho Federal só tem direito a voz, ele só terá direito a voz e voto se ele foi presidente antes de 94, antes do estatuto. E o Conselho Federal, além de ser composto pelos ex-presidentes, também será composto pelos 81 conselheiros federais, três advindos de cada uma das seccionais, e aí os conselheiros federais, sim, com direito a voz e voto dentro de cada uma das delegações. A seccional, que é o segundo órgão da Ordem dos Advogados do Brasil, também possui personalidade jurídica própria e as seccionais, elas vão possuir sede na capital do Estado, do DF ou dos territórios federais, se forem criados. Como funciona a composição da seccional? Tá lá no Regulamento Geral. Seccionais que tenham até 3 mil advogados terão direito a 30 vagas de conselheiros seccionais. E a cada bloco completo de mais 3 mil, será concedido mais uma vaga de conselheiro seccional, até chegar ao limite máximo de 80 por seccional. O terceiro órgão da OAB são as subseções. Prova! A subseção é o único órgão da OAB que não possui personalidade jurídica própria. Então não pode praticar nenhum ato de cunho decisório. Pra se criar uma subseção em um município, em mais de município ou parte do município, eu preciso que exista na localidade, no mínimo, 15 advogados com domicílio profissional naquela localidade, a existência de uma comarca judiciária, um puxadinho do tribunal e uma relação de custo-benefício. Será que vale a pena abrir nessa localidade uma subseção? E o último órgão da OAB, a Caixa de Assistência dos Advogados, pra criar benefícios, ajudar a nossa classe. E só será criado Caixa de Assistência em seccionais que tenham mais de 1.500 advogados inscritos. Então quais são os órgãos da OAB? São quatro órgãos da OAB, Conselho Federal, Seccional, Subseção, Caixa de Assistência. Gostou? Compartilhe essa dica com aquele seu colega que também será aprovado no exame de ordem. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino pra você receber todas as notificações e venha estudar com a equipe que mais aprova no exame de ordem. Amém!